Você precisa tomar banho de sal grosso? Porra, nem fala com esses bagulho de banho de sal grosso. Uma vez, minha mãe, eu acho que foi, sei lá, quem falou pra mim. Pô, Igor, toma um banho de sal grosso antes da final da NFA. Rapaziada, eu nunca tinha matado, ficado sem matar na NFA, tá ligado? Eu sempre, todo da final, mato 10, 15, tá ligado? Todo dia, assim, na época lá, tá ligado? Eu sempre tava top MVP, todo dia, mano. Mas aí, no dia que eu tomei banho de sal grosso, cara, eu não conseguia matar ninguém, velho. Eu, tipo, eu derrubava um, dois, três e ficava sem kill, mano. No dia, eu falei, cê é louco, nunca mais eu tomo esse tal de banho de sal grosso, bagulho, zicou eu, velho.